Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico para mais um vídeo. Eu sou o Antônio Marques. Nesse vídeo a gente vai ver os modos que estão dentro do campo harmônico de Mi Maior. Beleza, pessoal? Esse campo harmônico de Mi Maior aqui, Tom Maior, já é o que a gente pode chamar de modo Jônio, certo? Modo Jônio, beleza? Que é o primeiro modo. E aí tem mais seis modos aqui. Inclusive, dentro desse tom aqui, a gente tem um tom relativo menor, né? O que a gente vai chamar de modo, certo? Aqui, ele está aqui dentro desse campo harmônico. A gente vai começar, cada um dos modos, por um acorde diferente aqui. Beleza, pessoal? Como é que você faz? Você coloca esses acordes que estão dispostos aqui assim na horizontal, você coloca aqui na vertical, beleza? São sete colunas e oito linhas. Uma das linhas é essa aqui dos números, dos graus, certo? De um ao sete. Beleza, então eu coloco aqui na vertical, ó, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, o Lá maior, o Si maior, o Dó sustenido menor, e por último, o Ré sustenido meio diminuto, beleza? E aí depois é só eu preencher assim na diagonal, ó. Então, ó, essa aqui é a diagonal do Fá sustenido menor. Essa aqui é a diagonal do Sol sustenido menor. E essa aqui é a diagonal do Lá maior, ó. Veja que é tudo Lá maior, Lá, 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 Lá. E aqui é a do Si, ó, Si, 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 Si. Beleza, pessoal? Agora, ó, Dó sustenido menor, ó. Você vai até lá em cima, ó. Dó sustenido menor. Beleza, pessoal? E aí você vai preenchendo. É interessante você fazer isso aí, certo? Colocar a mão na massa, né? Para você aprender isso aí, beleza, ó. Vamos lá, essa diagonal aqui, ó, é a do Ré sustenido aqui, ó. Meio diminuto, ó. Você vê que é só ele aqui nela, ó. Ré sustenido meio diminuto, ó. Ré sustenido com essa bolinha cortada aqui, ó. Ré sustenido menor com sétima e quinta bemol. Beleza, pessoal? Então, pronto, ó. Mi, Fá sustenido Sol, Lá, Si, Dó sustenido Ré. É como se tivesse o Mi aqui, novamente. Beleza, pessoal? E aí essa diagonal aqui é do Mi, ó. Certo? Então, vamos lá, ó. Mi, Mi, Mi. Preenche aqui tudo com Mi. Beleza, ó. E depois Fá sustenido menor. Que depois do Mi, ó. Mi, Fá sustenido menor, certo? Então, aqui vai ser Fá sustenido menor. Beleza, pessoal? Então, ó. Vamos lá. Preenche aqui com Fá sustenido menor. Pra gente poder... Ó, já formamos mais dois modos aqui, ó. Temos o Jônio, que é o primeiro. Depois o Dórico. Depois o Frígio. Beleza? E agora, essa diagonal aqui, pessoal, ó. É a do Sol sustenido menor. Um, dois, três, ó. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, ó. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, ó. Sol sustenido menor. Estamos quase completando aqui toda a tabela, né? Sol sustenido menor. Depois do Sol sustenido menor, tem o Lá. Então, é Lá, Lá, Lá. E agora, o Si, ó. Lá, Si. Si, Si. E por último, ó, Dó sustenido menor. Pronto. Então, temos aqui os sete modos, né, pessoal? Os seis que estão dentro do tom de Mi maior. Beleza? Então, vou escrever de outra cor aqui, pessoal. Fazer de outra cor, ó. Esse aqui é o modo Dórico. Beleza? Está dentro do tom de Mi maior. Beleza? Esse aqui é o Frígio. Ó, que está dentro do tom de Mi maior. Beleza? Depois vem o Lídio. Modo Lídio. Depois o Mixolídio. Mixolídio. Depois vem o E-Óleo. E-Óleo. E depois o Lócrio, por último, certo? Muito bem, ó, pessoal. Interessante você observar aqui, ó. Esse modo E-Óleo é o modo relativo menor. Beleza? Dó sustenido menor. É o sexto grau do Mi, ó. Certo? Então, pessoal, esse modo E-Óleo aqui é o que dá origem ao tom relativo menor. O tom de Dó sustenido menor, que é relativo do Mi maior. Beleza? Está usando os mesmos acordes do tom de Mi maior, só que começando pelo sexto grau, ó. Beleza? É o modo E-Óleo. E aí, para ele se transformar, para ele se transformar num tom mesmo autêntico, assim, de Dó sustenido menor, né? E normalmente se usa nas músicas, né? O quinto grau maior. Certo? Mas aqui no modo E-Óleo é só o sustenido menor. Beleza, pessoal? Inclusive, muita música vai ter, muitas músicas, né? Pode ser que tenha os dois. Só o sustenido menor, só o sustenido maior. Beleza? Muito bem, ó. Então, esse modo aqui é o modo E-Óleo, certo? Ele é o... Depois do modo Jônio, que é o modo maior mesmo, né? Esse aqui é o mais usado, certo? Ele é o segundo mais usado. Depois tem esse aqui, que é o modo Dórico, certo? O modo Dórico seria assim, pessoal, ó. Está usando os acordes do tom de Mi maior, mas você começa pelo Fá sustenido menor, ou seja, pelo segundo grau da tonalidade. Beleza? E aí, parece que a música está em Fá sustenido menor, né? Porque você está sempre voltando ali para o Fá sustenido menor, mas está usando o acorde do tom de Mi maior. Beleza, pessoal? Então, é o modo Dórico. É o segundo modo. Esse aqui. Tranquilo? Tem também o modo Mixolídio, né? O modo Mixolídio é quando você começa pelo quinto grau, certo? O quinto grau do Mi, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É o Si. Beleza? Mas não é simplesmente começar no quinto grau. Pode ser que a música comece no quinto grau, mas depois do trabalho ali de resolução, né? Ele pode ser que ela se resolva no Mi, certo? Só começou no quinto grau. Mas não é isso que eu estou dizendo. É. Tem situações em que a música, ela vai estar sempre voltando ali para aquele acorde, certo? Do acorde de quinto grau. Tranquilo, pessoal? E aí, pode ser que ele faça esse trabalho, né? E use também aqui um Fá sustenido maior para resolver aqui no Si maior. Beleza? Aí, nesse caso, ele estaria misturando, né? Estaria misturando, digamos assim, acorde do tom de Mi maior com acorde do tom do próprio Si maior. Beleza? Pode ser, às vezes, a música primeira parte, ele vai usar uma ideia de mixolídio e lá no refrão ele usa uma ideia de jônio mesmo. Ou seja, como se a música estivesse realmente em Si maior e não em Mi maior, certo? Beleza, pessoal. Então, olha só. Alguns desses modos aqui, pode ser que não tenha utilidade nenhuma. Está aqui só cumprindo tabela, né? Por exemplo, esse modo Lócrio aqui. Não é uma coisa assim que muito se usa, né? Para fazer música, né? Harmonicamente. Beleza? Mas esse, o jônio aqui é o mais usado, né? Tom de Mi maior. Quando você pensa no tom de Mi maior, você já pensa nisso aqui. Beleza? Quem conhece já os campos harmônicos já vai saber isso aí, né? E depois o relativo menor, né? Que é o modo é óleo, certo? Pensando em tom menor, já pensa também com o quinto grau aqui maior. Beleza? E tem o modo Dórico. Tem o Mixolídico, que é quando você usa os acordes do Mi maior. Mas, sempre passando ali uma ideia de que você está voltando para o quinto grau, como se ele fosse a tônica. Beleza? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Por isso que eu estou falando quinto grau, ó. Tem também esse aqui, que é o modo Lídio, né? Que é o quarto modo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, né? Que aí, no caso, você estaria usando os acordes do tom de Mi maior, mas usando esse acorde aqui, o Lá maior, que é quarto grau, ó. Um, dois, três, quatro. Como se ele fosse a tônica, né? Certo? Então, seria essas aqui os modos, assim, que seriam mais possíveis de você achar alguma coisa, né? Que foi composta dessa maneira, certo? Ou de você criar uma progressão de acordes e fazer uma música, beleza? Mesmo, assim, pensando fora da caixinha, digamos assim, né? O mais comum de se acontecer é as pessoas fazerem a música no modo Jônio mesmo aqui, certo? Que é o natural, né? Onde o Mi é a tônica, né? A música tonal. Beleza, pessoal? O que eu estou querendo passar para você aqui é uma ideia, assim, que algumas pessoas, alguns compositores, né? Podem usar, né? E uma vez ou outra você vê ali, pô, mas eu não sei o que está acontecendo aqui. Então, é que às vezes o cara pensou fora da caixinha mesmo, como eu acabei de dizer. Beleza, pessoal? E aí usou algumas dessas ideias aqui. Espero que esse vídeo te seja útil. Se gostou, deixa um like aí no nosso vídeo, né? Aquele joinha para fortalecer aí o nosso canal. Te agradeço por ter visto o vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos que estejam aprendendo violão, teclado, enfim. Possa se interessar por esse assunto. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!